Leve do Minas em quadra, Maia, recebe do Igor num dois lindo pela ala esquerda, que passe sensacional, pega aliás com o pé direito, salvo o Gustavo, que linda jogada do Minas. Bela jogada do Minas agora, né, tá surtindo efeito em relação a essa bola, quando ela entra no pivô ou tenta entrar. Você pode mandar mensagem pra cá pelo Twitter, hashtag LNF2022. Belo giro, bonito chute, Gustavo pegou, volta no Maia, esse garoto é habilidoso, é bom de bola. João Lucas. O jogo no pique do moleque doido, Fabinho. Jogo aberto, muita transição, né, por ambas as partes aí, contra-contra-ataque, como a gente dizia antigamente, mas ainda não surtiu o efeito. O que tá surtindo efeito é o trabalho do Minas aí, uma hora no quaterninha, né, o Sandro Gonçalves, que teve um AVC aí no sábado. Não, meu Deus. Infelizmente aí, e a família tá fazendo o Vaquinha, eu comento já já sobre isso. Legal. Faz uma defesa, o Sandro, a primeira defesa do jogo efetiva, a primeira finalização em gol do Tubarão. Vamos dar uma olhada? Defesa do jogo efetiva, a primeira finalização em gol do Tubarão. Vamos dar uma olhada? Aliás, a segunda, né? Anderson foi lá, fez a defesa em dois tempos. Vamos chegando aí a quatro minutos deste primeiro tempo. Pra trás, olha aí o gol! Caçapa! Gol! do Minas! Luiz abre a lata do Tubarão, com quase seis minutos de jogo na arena, em BH, na bola parada. Alex, Luiz na área, na frente do defensor, cara a cara com o goleiro pelo alto, um a zero pro Minas. Tô gostando da atuação do Minas, né? Tá bem mais ofensivo que em relação ao jogo passado, né? Trabalhando mais a bola. Umbra é futsal, futsal é umbro. Trabalha o Minas com Ribeirão, erra o passe, olha aí a batida pro gol, ela passa à esquerda do Anderson com muito perigo, Marinho. Eu acho que o Peri vai ter muita dificuldade em relação a isso, né? Saiu na frente, no jogo passado já aconteceu isso, e parece que diminui um pouco a intensidade, ou talvez na mudança, né? Da sua equipe, ou das peças, né? O Marinho rouba muito a bola, já tem mais experiência aí que essa garota. Ribeirão pediu num dois, passa à esquerda do Gustavo, que pancada! Que pancada, que belo chute, mas eu gosto do Minas dessa forma, mais agudo, né? Jogadinha de pivô simples e objetiva, só não balançou as redes, mas funciona. Às vezes o simples funciona mais do que uma jogadinha trabalhada, que complica muito mais. Então é, no pivô. Alex. Novamente Alex. Um, dois. Errou! Anderson salvou. Que lugar pra errar um passe, hein? É, tá tentando sair no quatro em linha ali, né? Uma grande chance. Sobe a marcação, outra vez o Tubarão. Não passou o Vitinho. Não passa também o Daniel. Daniel Alves ganhou, bateu! Na trave! No travessão! Primeira bola na trave, hein? Primeira bola na trave com muito perigo, o Daniel. Lutou, lutou bastante ali pela aposta de bola, acabou sobrando pra ele, ficou de pé. Bateu forte, bateu forte, o Luiz tentou ali adivinhar se ele ia fazer o passe ou não, mas pivô vai bater no gol, né? Sempre. Vai bater no gol. E a trave salvou o Minas agora, hein? Protegeu ali o Guedes, 3 e 5. Vitinho. Anderson bateu pra frente, achou ali o Maia, voltou. O chute do Gagué, caçapa! E gol! Gol! Do Minas! Igor amplia uma pancada de pé esquerdo, veja de novo. Na ligação do goleiro, o Maia ajeitou, o Igor ajeita também, traz a bola na esquerda e manda na gaveta no ângulo do goleiro. 2 a 0, agora complicou pro Tubarão, Fabinho. Vem o Minas, vem o Tubarão. 2 a 0, tentativa ainda do empate, tem muito jogo, só que errou na saída, a Gustavo, ela entrou! Gol! Do Minas! Amplia a vantagem, o time de Belo Horizonte, numa falha da saída, o Gustavo deu no pé do João Lucas. Bateu o Gagué, o Gustavo desviou, a bola foi pro fundo, no gol! Que vacilo, o Gagué, 17, faz 3 a 0 pro Minas logo depois do tempo. Direto, o Gustavo mete fora! O Anderson, rapaz, acertou o gol! E tudo bem. Moura errou o passe. Bola batida pro gol por cima. E assim, doó, se não tiver velocidade, vai lá, doó. Olha aí, mais um gol! Gustavo opera o milagre! Que defesa maravilhosa no chute do João Lucas. Que finta do Maia! Aliás, do João Lucas, ele errou, tá de frente, o passe errado do Tubarão, tá cansado o time, hein? Contra-ataque. Maia, que finta, que bola errou! Sobrou! Sobrou e o chute do Ribeirão vai pra fora! Começa a abusar o Minas. Tá mais pro quarto gol da equipe do Minas, né? Do que sair um golzinho do Tubarão nesse momento, né? Mas aí essa errada aí foi... Essa é a segunda pra trás, né? Mas um entrega o taco facilmente. Porque agora, se ele faz o passe ali, sai o goleiro. Ele teria que sair na bola.